Nada de chuva, enfim, o Festival Especial Regional Fera, promovido pelo programa de esportes e atividades motoras adaptadas, o PEAMA, ganhou espaço para acontecer. Desde 27 de abril, estava todo mundo só na vontade de entrar na pista de atletismo do Bolão para defender as delegações. Pelo sétimo ano consecutivo, o Christian, de 13 anos, disputou as provas com o objetivo de se superar cada vez mais. Todo ano que acontece, mas todo ano a gente vem se desenvolvendo mais o projeto, então é bem importante para os atletas e para a delegação do PEAMA também. O Fera contou com a presença das delegações de Itupéva, Vinhedo, além de entidades como o Braille. O secretário de esportes elogiou o trabalho que é feito pelo PEAMA, que dá oportunidade para as pessoas por meio do esporte. É um trabalho que abraça a região inteira, o PEAMA é uma referência nesse trabalho e nós estamos no décimo sexto ano, décimo sexto ano de sucesso. É um ponto e um trabalho fundamental para a inclusão social. Nesta décima sexta edição do festival aqui em Jundiaí, são dez instituições participantes com cerca de 180 alunos que vão disputar 25 provas adaptadas. O evento era para ter acontecido em abril e em razão do mau tempo ele precisou ser cancelado. E nessa última semana nós ficamos apreensivos, porque aconteceu novamente, esse tempo chuvoso, não dava uma trégua, mas hoje esse tempo deu uma firmada, foi possível estar realizando o evento. A Lilian estava ali para sua segunda participação no FERA. No PEAMA ela já participa do atletismo, natação, além de fazer musculação, haja fôlego, né? Mas a força de vontade nesta atleta é superior a qualquer desânimo e foi com muito empenho que ela acordou para dar o melhor de si nas provas. É uma oportunidade que abriu as portas para mim, que antes eu ficava muito presa em casa, não sabia da minha força de vontade. Onde eu tinha o objetivo de chegar, hoje eu tenho o objetivo de chegar longe, para as Olimpíadas e fazer uma boa faculdade de educação física.